9 coisas das quais você vai se arrepender em 10 anos As semanas passam uma após a outra em uma constante agitação e muitas vezes deixamos para trás as coisas mais importantes No entanto, pode demorar anos para descobrirmos isso anos que poderíamos gastar de uma maneira diferente obtendo maiores benefícios Descobrimos as coisas das quais as pessoas muitas vezes se arrependem e preparamos alguns conselhos sobre como evitá-las Acreditamos que todos devem aprender estes pontos simples pois devem mudar sua vida para melhor 9. Se envolver em um relacionamento destrutivo Muitas pessoas estão envolvidas em um relacionamento destrutivo porque temem estar sozinhas Porém, dezenas de anos depois, fica claro que é melhor estar sozinho do que viver com uma pessoa que traz muita decepção, dor e ofensas Número 8 Passar pouco tempo com quem você ama Envolvidos com o trabalho e as tarefas domésticas Muitos de nós não prestamos a atenção necessária aos nossos entes queridos Infelizmente, muitas vezes descobrimos isso em um momento trágico As crianças crescem e começam uma vida independente Os relacionamentos quentes com os cônjuges acabam ou algo trágico acontece com os pais Número 7 Tempo desperdiçado Assistir a programas de TV Conversar em redes sociais Jogar no telefone Tudo isso gasta uma quantidade impressionante de tempo No entanto, você poderia usá-lo em coisas muito mais úteis e assim melhorar significativamente a qualidade da sua vida Número 6 Estilo de vida nada saudável Nós arruinamos a nossa saúde quando cedemos a tentações diariamente e temos maus hábitos E mesmo que a nossa saúde pareça estar bem agora Depois de um tempo, provavelmente sentiremos as consequências de uma atitude tão frívola em relação a ela Número 5 Destinar pouco tempo para viagens Poucos de nós não sonham em viajar O desejo de viajar com conforto ou mesmo nossas responsabilidades muitas vezes nos impedem No entanto, o conforto não é a coisa mais necessária E você sempre terá coisas urgentes a fazer Número 4 Trabalhar demais Na maioria das vezes, as pessoas fazem isso se não tiverem outros valores O trabalho é importante Mas não se esqueça de relaxar de tempos em tempos Número 3 Parar de aprender coisas novas Muitas pessoas acreditam que um diploma é o suficiente É verdade, é bom se você tiver um No entanto, o desenvolvimento constante traz mais oportunidades para o crescimento profissional E um aumento na autoconfiança Fazendo com que você se torne uma pessoa interessante para os outros Número 2 Ter um emprego do qual você não gosta Muitas vezes continuamos trabalhando em um lugar que detestamos apenas por nossa indecisão E falta de coragem de deixar a nossa zona de conforto Se não arriscarmos e mudarmos algo em nossas vidas Podemos simplesmente sucumbir em um trabalho que não nos interessa Número 1 Sonhar demais, agir de menos Se você não tomar medidas para transformar seus desejos em realidade Tudo permanecerá apenas uma fantasia Se você esperar as condições perfeitas para tudo em sua vida Talvez nunca tenha uma chance Agora você sabe que trabalho e estudo são importantes Mas sua família e amigos vêm sempre antes disso Por sinal, não esqueça de compartilhar este vídeo com eles Clicar no joinha E se inscrever para continuar por dentro de Incrível